Salve, salve galera, MC Mig chegando na área, beleza? Hoje aqui o papo é reto, se liga aí Eu vou falar pra vocês, vou mandar a rei a outra vez Vou falar de uma linda menina que veio só pra conquistar Eu vou falar pra vocês, vou mandar a rei a outra vez Vou falar de uma linda menina que veio aqui nesse lugar Vem menina e conquista Se liga na batida e assume o teu lugar Vem menina e conquista Hoje é dia de Marias, a Dudinha acabou de chegar Vai Dudinha! Eu sou Dudinha, eu sou Maria, princesinha Junto com as minhas amigas aqui nesse lugar Tô decidida na batida que conquista Junto com as minhas amigas fazer você dançar Eu sou Dudinha, eu sou Maria, princesinha Junto com as minhas amigas aqui nesse lugar Tô decidida na batida que conquista Junto com as minhas amigas fazer você cantar Segura aí, segura aí, Citei! Antes de continuar a cantar e a dançar Eu tenho que dar um recadinho Um recadinho pra você, super poderosa Que tá aí toda tristinha Achando o quê? Que ia ficar fora dessa? Imagina menina, eu jamais deixaria uma amiga de fora Agora chega, né? Pode colocar o sorriso no rosto E assumir o seu lugar de poderosa E vem aqui dançar com a gente Tá ouvindo esse batidão? Também foi feito pra você Então não perde tempo, vem! É com você, DJ! Ela é Dudinha Poderosa Eu sei Dudinha Poderosa Eu vou dizer outra vez Ela é Dudinha Poderosa Eu sei Dudinha Poderosa Eu vou falar pra vocês Ela vem junto com as amigas só pra desce lá Ela vem toda bem produzida Porque sabe que vai arrasar Ela chega, ela canta, ela agita, ela é de macar Não se esqueça, seu nome é Dudinha A menina é super popular Eu sou Dudinha Eu sou Maria, princesinha Junto com as minhas amigas Aqui nesse lugar Tô decidida Na partida que conquista Junto com as minhas amigas Fazer você cantar Eu sou Dudinha Eu sou Maria, princesinha Junto com as minhas amigas Aqui nesse lugar Tô decidida Na partida que conquista Junto com as minhas amigas Fazer você dançar Um grande Ai Tchau Tchau Tipa 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 Tipa